Uma criança de 4 anos de São Cristóvão, você se lembra disso? Eu sempre sou mais sincero contigo, tenho toda essa intimidade, a dificuldade que eu sinto até em tratar desses assuntos. Estou ficando velho, eu penso que de repente eu tenho uma casca emocional, digamos assim, uma armadura, mas não tenho. Quando chega a hora, aí não dá. A criança que morreu na semana passada com politraumatismo. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, cumpriu o mandado de prisão contra o rapaz. Aí é que está o negócio. Agora eu quero ver como é que fica. O padrasto da menina, a Joyce Vitória Santana, apenas 4 anos, o rapaz é investigado pela morte. Tem que investigar profundamente, esclarecer isso em tudo. A prisão aconteceu, parabéns à polícia, na tarde desse sábado, o povoado Aldeia, em São Cristóvão. Esse suspeito, ele passou já pela necessária audiência de custódia. E a justiça manteve, importante saber, a prisão preventiva desse rapaz. O crime só para a gente recuperar a informação, esse crime aconteceu no povoado Miranda. Veja você a imagem. Olha o caixãozinho da menina. Dia 23 de abril, São Cristóvão, a Jéssica estava lá conosco ao vivo, fiquei aqui emocionado, ela igualmente. De acordo com as investigações, o que a investigação traz? Qual é a linha de investigação? Essa criança, essa menininha, possivelmente tenha sido vítima de espancamento. Ela foi socorrida pela avó. A avó inconsolável, descontrolada na situação. Ela foi levada, a criancinha, ao Hospital Senhor dos Passos. E em decorrência da gravidade da agressão, a menininha é transferida ao Hospital de Urgência de Sergipe, o Uzi, onde esse anjinho veio a falecer. De acordo com investigações, durante o socorro, a menina teria apontado o padrasto como responsável pelas agressões. Nós aqui, nesse trabalho jornalístico, eu próprio, eu preciso me conter para que eu não encorra no erro do pré-julgamento. Veja se você me entende. Eu não posso instrumentalizar uma tragédia, o pessoal chama de sensacionalismo, para te chocar. Eu não faço isso e não busco audiência a esse custo, sob esse pretexto. Mas tudo leva a crer que seja o rapaz. Agora, o rapaz, ele precisa da investigação e ele merece também uma defesa. Todo criminoso, todo suposto criminoso, precisa de ampla defesa. Você entende como é que é? Isso é muito sério. Então tem a emoção, tem a comoção, tem a compaixão, mas ao mesmo tempo tem. No meu caso, no nosso caso aqui, a neutralidade. Manter a neutralidade, ter esse controle, aliás, controle até emocional, para que eu não te induza a nada. Não é por aí, aqui não. Sensacionalismo não. É jornalismo sério, responsável e se realmente for constatado, aí a gente manda brasa. Aí a gente manda ver mesmo. Agora vamos ver o que aconteceu de verdade e fato, ok?